... Senhoras e senhores, só é permitido beber nas áreas indicadas no mapa. Agradecemos a colaboração. 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 Corinthians e São Paulo. Este confronto que já vem desde a década de 1930, com mais de 300 partidas. Historicamente, é um clássico de muita rivalidade, de muitas controvérsias, porque nenhum dos dois lados admite perder. A gente torce para que seja um jogo com pouca catimba e muita bola rolando, que é o que todo mundo quer ver. A arena do Corinthians é relativamente nova, mas o bando de loucos canta como sempre. Hoje é dia de amistoso, que de amistoso, convenhamos, não tem nada. Nem para o ímpar, nem para o ímpar eles gostam de perder um do outro. Se todo clássico, se todo derby vale como se fosse um autêntico campeonato, é claro que esse amistoso vale muito. E não são três pontos, são muitas coisas para quem vence e coisas pesadas, às vezes até pavorosas para quem perde. Então vai ser um jogaço sensacional, como sempre é um clássico como esse. Começam as emoções deste jogo. Saiu pela lateral. O Wellington Conseguiu tirar a bola dali. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Rafinha Fábio Santos Foi bem na entrada. Mais do que bem, eu diria providencial. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Paulinho Bola vai para Yuri Alberto Ih, rapaz, agora complicou para eles. Recebeu em boa posição. A batida. Golaço. Golaço. Um gol de craque. É um monstro do futebol, hein, Milton? Que homem. É inacreditável como ele sempre consegue se superar. Parece que o cara fica ainda mais habilidoso e decisivo quando o jogo aperta. Tudo fica mais fácil ou menos complicado pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeitinho que queria e depois saiu para o braço. Renato Augusto Começaram muito bem hoje. Renato Augusto Yuri Alberto Recebeu o passe Lá vem o tiro Gol Eles entraram com tudo Já estão com dois gols na frente Erraram o passe no meio campo E abriram espaço para um contra-golpe rápido Letal Dessa vez o adversário fez tudo certo E marcou o seu gol 2 a 0 E o adversário não consegue reagir Milton está numa fase Diria um grande amigo meu este time Que olha Ainda cabem mais gols Tem bola para isso Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu Não tinha espaço Com tanta gente dentro da área Estava na cara que ia ser difícil Se é alguma coisa boa nesse lance Ele mandou a bola para frente Olha Milton Esse é um ótimo exemplo do que não fazer Quando você tem uma chance de marcar um gol Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade não Abriu o jogo pela ponta Chegou na marcação Vem a batida Defesaça do goleiro Um grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade Foi um passe curto Não deu para aproveitar O Corinthians Pode partir para o contra-golpe Geralmente é isso que acontece Do Queiroz Abriu o jogo lá na direita Galeri Partiram da defesa para o ataque Recebeu a bola sem marcação Olha que cruzamento caprichado Tomaram a bola e já podem sair para o ataque Saiu pela lateral Chegou junto e conseguiu roubar De longe Mas chega lá Ele roubou bem a bola Mas não conseguiu marcar Patrick A posição é boa Olha ela Por cima Subiu Para fora Ele não pegou do jeito que queria na bola Por isso acabou não fazendo o gol Paulinho Opa Que beleza Mandou uma bola enfiada Cássio Cássio Defende sem problemas Lá vem o time para o ataque Meteu ali pela direita É lateral Recebeu ali Recebeu ali Pode chutar Recebeu a bola O chute O Rodrigo O Rodrigo Nestor Deu ali um toque providencial na bola E ele chega bem Para acabar com o ataque Lançou para frente Fez o lançamento Não faltava opção Mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida Tem que mostrar mais qualidade do que isso Chutou Para fora Mas foi por muito pouco Ele está com aquela cara de quem pisou na bola Com o perdão do trocadilho Mas eu realmente fui mal nessa E outras tantas também Imagina só se ele fura essa bola A metida de bola pela direita Teremos um minuto Lá vem ele pela direita Renato Augusto Tem espaço ali pelo lado direito da área O árbitro apita Fim do primeiro tempo Milton, espero que o jogo continue assim Tão bom como a gente viu E de lado a lado E que saiam mais gols E que continue Todo mundo jogando essa bola Para ninguém sair da sala Para ver um belo jogo como esse Vitória tranquilíssima no primeiro tempo 2 a 0 Vai começar outra vez Que beleza hein Para quem será que era o passe Vem a batida Essa passou pertinho Pertinho da trave Rafinha Chegou bem Recuperou a bola Paulinho Ele já ia entrar com bola e tudo O Igor Gomes Rodrigo Nestor Recuperaram a bola e partiram para o ataque É, não tinha como não marcar falta nessa aí hein Finalmente eles tentaram atacar por dentro Algo que não via acontecer até agora Mas não sei se era o caso não Patrick Rodrigo Nestor Bola enfiada pelo meio da defesa Wellington Correu B para receber Vai para o... Chegou de cabeça A batida não foi das melhores Mas o pessoal, ó Bateu palma mesmo assim Essa pegou a defesa Meio de surpresa Ninguém esperava uma finalização assim Chutou A defesa soltou um suspiro de alívio agora hein Esse é o tipo de jogada que deixa torcedor Treinador, religioso Qualquer um impaciente e irritado Um lance de pura displicência Ele continua progredindo apesar da marcação Rafinha mostrando que sabe chegar bem ao ataque A bola foi forte demais Era uma boa chance Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final Eu pensei mesmo que ia sair um gol Ih, que lugar de perder a bola Abriu ali pela direita Boa bola, pode dar certo Ih, rapaz, a bola chegou Tem espaço A batida É pênalti Ele caiu na área E o juiz não teve dúvidas E é pênalti Que beleza hein Substituição em andamento Gol O time desconta na cobrança de pênalti Cobrou bem para colocar o time em vantagem O goleiro foi muito bem na bola Mas o batedor deu sorte de marcar Mais um pouquinho ele tava lamentando a cobrança perdida A bola vai rolar de novo A diferença agora é só de um gol Um gol para dar confiança É manter o ritmo e tentar o empate É isso que eles tem que fazer, Milton Ousar, atacar Uma hora essa bola entra Ou não Tem que pressionar Não tem outro jeito, né, Maurão? Só posso concordar, Milton Desarmou o adversário E saiu com ela Vai marcar Vem a batida Uh, esse aí passou perto, hein Até pegou bem na bola Mas o chute acabou saindo na direção errada Teremos uma substituição O técnico sentiu que precisava de gente nova no time Rafinha Saiu a bola Nicão A metida de bola Que disposição, hein Rafinha E é escanteio Fez a cobrança curta Para o companheiro Roger Guedes Partiu pela esquerda Rafinha Ganhou a disputa de bola Com autoridade Tentou um companheiro Mais adiantado Paulinho Chegou rasgando E roubou a bola O time conseguiu O contra-ataque Essa era a jogada Para selar a vitória Não dá para perder Uma chance como essa Recua a bola Para recomeçar a jogada Lá vem a batida Essa era a chance De ele aumentar a vantagem O Duqueiroz Sabe que essa chance Podia ter feito a diferença Essa bola tinha Que tem entrado Rafinha Perdeu o equilíbrio E a jogada Tentou o passe Rapaz Que beleza O time teve uma bela chance É o que eles podem fazer Recebeu livre na ponta Mandou na área Não pode bobear a defesa Em momento algum do jogo Ainda mais nos últimos momentos De uma partida Paulinho A marcação tentou roubar a bola Mas não deu Mas não deu O jogo não acabou ainda A defesa tem que estar mais ligada Foram indicados Quatro minutos de acréscimo O Diego Costa Igor Gomes O juiz acaba pitando uma falta Roger Guedes Paulinho 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 Recebeu em boa posição Na lateral Jogou lá Yuri Alberto Ele conseguiu desperdiçar Depois de um ótimo cruzamento Belo trabalho pela ponta O treinador com certeza gostou Fim de partida O Corinthians Conseguiu segurar o jogo Até o final E não foi fácil Podia ter terminado empatado Mas hoje Não foi dia do adversário Algum comentário Sobre a partida de hoje O Corinthians Entrou em campo Para vencer Desde o início do jogo O clássico é assim Acaba igualando os desiguais E foi o que aconteceu Nesta grande vitória da equipe Obrigado Mauro Por estar conosco Nesta tarde E vamos neste instante Encerrando a nossa transmissão Muito obrigado Milton Até a próxima transmissão Senhoras e senhores Observem no telão As informações Sobre nosso serviço De ônibus fretado Eu soube Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto